O senhor fez agora há pouco uma avaliação extremamente negativa do governo Bolsonaro, de parte do governo Bolsonaro, mas o Bolsonaro, assim, não é nenhuma surpresa, ele está cumprindo exatamente o que ele prometeu ao longo da campanha e, enfim, nos 28 anos dele como deputado e, mesmo assim, o MBL o apoiou uma parte do MBL no primeiro turno e todo o MBL no segundo, não é isso? Eu queria saber por quê. Bom, a razão do apoio é o voto útil, de toda maneira... Mas no primeiro turno também? No primeiro turno, na última semana, a gente já sabia que o segundo turno seria Haddad contra Bolsonaro, já estava bastante claro isso, então também foi voto útil no primeiro, mesmo não sendo o nosso candidato dos sonhos, está bem longe disso, e no segundo turno também pela mesma razão. Agora eu discordo do prespo da sua pergunta de que ele esteja cumprindo aquilo que ele prometeu em campanha. A questão da educação que eu coloquei agora é um exemplo disso. Outro ponto também que ele jurou de pé junto que seria, aspas, escravo da Constituição, também foi outra promessa de campanha e eu li todo, assim como eu li todo o programa de governo protocolado no TSE pela campanha do Haddad, também li no governo Bolsonaro e não há a priorização da agenda econômica que estava prevista no programa de governo dele. Então é mentira com todo respeito ou um equívoco seu que o Bolsonaro esteja cumprindo todas as suas promessas de campanha. De todo modo, a minha concepção de um partido, de um governo do Partido dos Trabalhadores é de que o único recurso que sobrou para o PT foi a radicalização. O único recurso que sobrou para ele retomar suas raízes, retomar sua militância, ter combustível para reconstruir o partido é a radicalização. E isso envolveria, como o próprio programa do Haddad previa, o aparelhamento do Ministério Público, do Judiciário, que eles eram contra critérios técnicos e meritocráticos para o ingresso nessas carreiras que são, por sua natureza, técnicas, não são democráticas, não é voto, é técnico, justamente por ser contra-majoritário, como o Supremo é, tomar decisão contra a maioria para proteger direito de minoria, como funciona o Ministério Público, funciona o Judiciário. Isso é um princípio que, no programa do governo Haddad, estava bastante ameaçado. E outro ponto também, da gente ter um risco bastante palpável no Presidente da República, pela primeira vez desde a Nova República, desde 1988, conceder graça a um condenado em detrimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o que, a meu ver, também causaria um caos institucional tremendo. Então, foi um voto útil, por quê? Porque eu tenho plena convicção de que um governo Haddad seria muito pior. Agora, é o governo dos sonhos porque eu apoiei? Não, e justamente em razão de eu ter apoiado, eu tenho a responsabilidade de criticar quando comete erro. O senhor se arrepende do voto útil no primeiro turno? Não, não me arrependo, porque era o cenário que estava dado. Qual era o candidato dos sonhos? Não existe. Entre, não, mas entre os que estavam participando ali... O meu candidato, pessoalmente, era o Álvaro Dias. Era o candidato que tem experiência política, que tinha um programa econômico. Do ponto de vista de pacto federativo, também, era uma das principais pautas. A segunda pauta, aliás, prioridade do senador, se fosse presidente da República, depois da reforma previdenciária, que também era uma prioridade. E um outro ponto que também ele sempre colocou, aliás, era o único que colocava nos debates, do então juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça. Do ponto de vista político, é alguém que tem experiência e teria tato com o parlamento, diferente do que acontece com o governo atual. Em razão dessas atitudes do Bolsonaro e de um certo descolamento de setores que são conservadores, liberais, mas que discordam dessas atitudes do presidente da República, começa-se a discutir alternativas ao centro. E alguns nomes estão, mais ou menos, se colocando no jogo. O caso do governador de São Paulo, João Doria, que assumiu a liderança do PSDB e seria um candidato natural, se desejasse ser candidato pelo PSDB. Se desejasse. Você tem dúvida? Não, porque o governo de São Paulo é muito poderoso. Então, o sujeito avalia o risco. Dependendo do risco, ele prefere continuar no governo de São Paulo. Tem vários exemplos. Você tem o exemplo do Alckmin, do Serra. Tem vários momentos em que isso aconteceu. E outro nome que está se colocando aí é do Huck. Além do Amoedo, que foi candidato a outra vez. Enfim, como é que você avalia essa movimentação? Você acha que deve convergir para um nome só? O ideal é que se proliferem alternativas? Você tem pretensões de ser candidato a presidente? Nem poderia. Mas a pergunta é sobre o que eu acho que deveria acontecer. Poderia por causa da idade, né? Por causa da idade. O que deveria acontecer ou o que... Não, o que você está pensando com relação a isso. Mirando... O que eu quero ou a minha análise? A sua análise e também o que você gostaria que fosse o cenário ideal, né? Boa pergunta. A minha análise é que vai ser pulverizado. Duvido muito que isso se signa numa candidatura só. Discordo que a candidatura do Amoedo seja de centro. Acho que é uma candidatura de direita, liberal. Um posicionamento liberal bastante claro. Mais liberal do que de todos os outros candidatos, até. Não vejo Huck compondo com o Dória ou compondo com o Amoedo, muito menos. Duvido muito que isso aconteça. Tenho certeza que o governador João Dória vai disputar as eleições de 2018. Já queria enquanto era prefeito. 2022. Já queria quando era prefeito, que é ainda mais agora enquanto governador. Mas acho que é muito cedo para fazer uma avaliação. E o próprio debate, pessoalmente, eu acredito que antecipar o debate presidencial é ruim. É ruim para a imprensa, é ruim para a política, é ruim para a economia. Porque é justamente, aliás, uma das principais críticas que eu também faço ao próprio presidente Jair Bolsonaro. De antecipar esse debate. É, ele é que antecipou. O presidente, na medida que ele antecipa esse debate, ele joga o interesse público para o alto. Agora, a gente tem eleição também, agora em 2020, eleição para prefeito. Aqui em Brasília não tem, mas... Só para esclarecer um ponto. Ainda que eu pudesse ser candidato à presidência da República, eu não seria. O país inteiro vai ter eleição aí no ano que vem. Já está se colocando, já tem muita gente colocando a eleição de São Paulo como um grande teste para o bolsonarismo. Como é que o senhor vê essa eleição aí paulista, que vai, promete que vai, paulistana especialmente, que vai chamar... É bastante acirrada, né? Vários candidatos de vários aspectos diferentes. A gente tem o Bruno Covas disputando a reeleição pelo PSDB, duvido muito que vá vencer. Deve ter o apoio do Democratas, duvido muito que vá... E o senhor não vota nele por nada? Eu não voto. Bruno Covas, jamais. Bruno Covas, assim, ele está conseguindo ter uma gestão similar à de Fernando Haddad, assim, que é absolutamente desastroso em questão de exaladoria urbana, em questão de fomento à cultura, em questão de educação, em questão do atendimento municipal, regional, dos bairros, das prefeituras regionais de saúde. Enfim, a gestão... Eu não consigo ver uma coisa positiva da gestão do Bruno Covas, assim, realmente não é implicância. Eu realmente não consigo ver. Eu acredito que a gestão do João Doria tenha sido uma boa gestão. E acho que tem sido um choque tremendo ter passado para o Bruno Covas, que, a meu ver, não tem a menor condição de se reeleger. E a Joyce? Mas a Joyce, acho que tem chance de se eleger, né? É um nome que tem força. O que o senhor também não votaria? Não sei se votaria, depende do cenário. Tem a Joyce, você tem nomes fortes. Vamos lembrar também que, e sua análise, viu? Para deixar bastante claro que a análise não é torcida. Que é difícil. Eu sei que não vão entender, mas de qualquer jeito, para quem vai entender, é análise, não é torcida. Eu acredito que, por termos uma experiência negativa com um governo taxado de direita na prefeitura, que é o governo Bruno Covas, João Doria, A tendência é que haja um aumento de força da esquerda. Então, Márcio França, Tabata, outros nomes, Márcio França saiu muito grande da eleição, quase venceu a eleição para o governo do Estado. Por muito pouco não venceu. Sai muito fortalecido a luta. É de um partido grande, do PSB. A Tabata também, do PDT. Era para unanimidade na esquerda até a reforma da Previdência, mas ainda tem um apoio muito significativo. E também tem o voto do centro, que ajuda ela também nessa disputa. Então, a análise que eu faço é que a tendência é que penda para quadros mais à esquerda. Eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas será que eu tenho... Só tenho uma curiosidade só. O Democratas deve apoiar, por exemplo, o Bruno Covas, como o senhor disse. O senhor acha que vai haver alguma incompatibilidade? O senhor vai acabar... Pensa em sair, por exemplo, em trocar de partido, sair do Democratas? Não, porque mesmo na eleição eu tive liberdade, na presidencial, por exemplo, tive a liberdade de apoiar o candidato, na última semana, como você mesmo colocou, eu apoio Jair Bolsonaro, não apoio ele, não apoio Geraldo Alckmin. Então, não vejo problemas em relação a isso. Jair Bolsonaro